Música O sertão é muito lindo O vestido em mar cantar Cangaceio na terra Não tem casa pra morar Cangaceio na terra Não tem casa pra morar Saraturas canta no brejo Passo preto no arroz lá Cangaceio canta alegre Mas não sabe pra onde vai Cangaceio canta alegre Mas não sabe pra onde vai Já no ar é o corpo fechado Teito aberto sim senhor Na corrida do cavalo Perdeu o seu amor Na corrida do cavalo Perdeu o seu amor Caopia na mata Sabia no laranjão Cangaceio canta alegre Não sabe pra onde vai Cangaceio canta alegre Não sabe pra onde vai E ordena o comando geral Que o tenente Moraes O sargento Santana Que sou eu E o cabo Joaquim A frente de soldados escolhidos Neste pelotão Partam o mais breve possível Para a região da Caatinga Em missão de captura Tendo como alvo O bando do cangaceiro Que atende pela alcunha De serapião E que sejam assim Cumpridas as ordens Do comando Relatadas neste boletim O bando do cangaceiro 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 O bando da caiva Muito obrigado Ah Oh Ah Ah Oh 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 A CIDADE NO BRASIL Pensei que tivesse morrido. Bom dia, seu Florencio. Quem é vivo sempre aparece. Não podia deixar de apertar sua mão antes de morrer. Custou, mas cheguei. Pois já que tá, vamos entrar. Tião, toma conta do cavalo do moço. Liberato chegou. E você fala assim, com essa cara de morta? Você sabe que eu não gosto dele. Se tiver que casar, eu caso contra a vontade. Você é boba, Adelaide. Eu no seu lugar, em Tec ia gostar. Você casa, vai-se embora daqui e pode em Tec criar um filho. Quero ter um filho com um homem que eu gostar. Tá bom, mas mesmo assim, você vai ter que se arrumar e ir lá pra sala pra cumprimentar o moço. Adelaide já deve estar se aprontando. É, com a cabeça meio no mundo da lua, mas tá boa. Até já mandei ela tratar das arrumações. Se bem me parece, você já veio direto pra fazer o casamento. Não vim atrás de outra coisa. Semana que vem, papai vem com o resto do povo. Vim na frente tratar de tudo. Amanhã chega um portador rumo do açaré, que é pra trazer o vigar. E quero que também traga um coroinha, que é pra fazer uma coisa bem feita. Não vi a hora de chegar aqui pra te ver. Não tô notando nenhuma diferença em você. Não tá gostando? Nem sim, nem não. Amanhã o seu Florencio vai na cidade chamar o padre. Ele tá apressando o nosso casamento. Ele pode tá, mas eu não tô. Todas as moças dizem isso mesmo. Mas depois que caso, você arrepende de não ter casado mais cedo. Nunca me queixei de nada. Não é agora nem depois que eu vou me queixar. Você parece que não tá gostando. Já disse que não gosto nem desgosto. Se tu quiser me acompanhar, eu vou pra casa. Ajudar a Santinha nas arrumações. O que o C dizer tá bem dito. É uma ordem. Eu obedeço. Eu não gosto de homem que faz tudo o que a mulher quer. Eu não gosto de homem que faz tudo o que a mulher quer. Ele já chegou. Não tem mais jeito. Fujo contigo. Seu pai procura a gente até no fim do mundo, nesse sertão inteiro. A gente não vai ter onde se esconder. Papai, que fio caso com o Liberato. Mas eu não quero. Ele não é o homem que eu gosto. Se tu fosse rico, tivesse gado, terra, o papai deixava eu casar contigo. Um dia eu vou ter terra e gado e vorte pra te buscar. Amanhã o papai vai mandar buscar o vigar em Assaré. Que é o casamento logo pra semana. Eu juro que logo que puder eu venho te buscar. Sou capaz em ter de fazer um trato com o diabo, só pra te ter do meu lado. Fala isso não. Deus pode em ter castigar. Pois se Deus não quis que nós fossemos um do outro, o diabo pode em ter querer. Que maluquice, Edelaide. Se seu Florencio te pega zanzando por aí, é até capaz de fazer besteira. Januário foi-se embora. Não quis ficar pra me ver eu casar. Mas ele é um vaqueiro. Não tem onde cair morto. Não tá querendo agora casar com a filha do seu Florencio, homem rico. Não carece de ter riqueza pra gente gostar, Santinha. A gente gosta e tá acabado. Eu posso até casar com o Liberato, pra satisfazer papai. Mas vou gostar do Januário, até morrer. Bom, esse diabo. Eu tava mesmo apreciado de um peão assim. É, ele trabalhou muito tempo na ferra do seu Florencio. Será que ele arranjou algum arranca-rabo-currar e caiu no mundo? Acho que não. Vaqueiro bom assim nunca fica parado no lugar só. Mete a esfora nesse bicho em Januário. Pois eu era pra casar com Rosa. Já tava tudo arranjado. Aí apareceu o dono, filho do dono da terra. E tomou ela de mim. E tu engoliu tudo? Nada. Tem forra. Não tenho nada a perder. Vorto lá e trago a Rosa. Não importa viver ou morrer. Tenho que fazer uma visita àquele cachorro. Meu facão vai cantar de galo. Já que a gente tá nessa mesma canoa, vamos fazer uma coisa? É só falar. Cara, qualquer coisa me agrada. Tu me ajuda a trazer Delayde e eu ajudo a buscar a Rosa. Vai correr sangue, Januário? Pra mim, tanto faz. Pois então, trato feito. Mas não é pra arroer a corda. E nem homem nenhum vai te matar. E faca nenhuma vai te alcançar. E no perigo, ninguém vai te ver. Bebe isso. A mulher que tu gostar, se não for tua, não vai ser de mais ninguém. Não vai te faltar dinheiro. E no perigo, ninguém vai tocar viola como tu. E toda mulher vai te querer. Vem, anjo da treva. Põe a mão nesse teu criado. E toma conta dele. E toma conta dele. E até o dia que tu quiser. E na hora, não vai te alcançar. Só estou fazendo a vontade do papai Então tu não queria casar? Com o Liberato não Eu queria casar mais com o outro Januário Sabia Idiota meu mestre Só um louco faz isso Eu te dei mais um escravo Tende piedade de minha arma Quando chegar minha hora Eu te dei mais um escravo Leva tua irmã até o altar E agora o cabra do sertado O que é isso homem de Deus? O que é isso? Não, não, não! Não, não, não! Tu e eu fizemos um trato. Quero saber se tu vai cumprir. Isaia, o que tá dito, tá dito. O que é que tu tem pra me mostrar aí? Será que é ouro? Eu prometi pra minha mãe que nunca ia mexer nesta mala. Pra falar a verdade, eu não queria usar a roupa do meu pai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Que diabo é isso? O que é que tão querendo? Eu só quero o que é meu e que tu me tomou. Passa fora, eu não tomei nada de ninguém. Rosa, ela sempre foi minha e tu me tomou ela. Eu vim aqui pra te mostrar que ninguém toma o que é meu e fica vivo pra contar a vantagem. E chega, Zéia, ele já tá morto. Cabra safado que nem ele tem que morrer sete vezes. A desgraceira tá feita, vamos embora. Vamos parar um pouco. Eu tive pensando, Zéia, faz tanto tempo que nós andamos cortando esse sertão. Enquanto a gente tiver perna em vontade, a gente vai andando. Depois que fizemos essa desgraceira, parece que a volante só anda atrás da gente. Só tem um jeito. É a gente cair no cangaço. Não tem bando de cangaceiro neste pedaço de sertão. Não tem com quem a gente se ajuntar. Então a gente junta os outros e faz um bando. E quem vai querer? Tem muita gente que quer. É melhor ser cangaceiro do que ser pisado por dono de terra e gado. Olha, Zéia, te acompanho até onde tu for. Porque sempre te gostei. Por minha causa, tu matou. Já tinha matado antes. Matado quem? Minha faca já furou o bucho de um cabra lá em Catuá. E já espetou muitos outros que não morreram. Januário, eu vou cair no cangaço. E vou arranjar bastante gente que queira. Se tu quiser, tu vem comigo. Se tu não quiser, a gente se separa aqui mesmo. Eu vou contigo. Mas se tu juntar gente que dê pra formar um bando. Tu toma conta, não gosto de mandar nos outros. A coisa fica por minha conta. Todo sertão vai ter que saber quem é Isaia da Rosa. Não dou bom dia, porque pra mim não tem dia que preste. Mas vou dizer uma coisa que é pra todo mundo ouvir. Tô querendo gente pra andar comigo por esse sertão. Matando ou morrendo. E se algum de vocês não quiser ir, tomei e não vai pra lugar nenhum. Morre aqui mesmo. Um já foi. Tem mais alguém que vai querer? Sem querer botar defeito no seu serviço. Isso aí foi covardia. Tu tá querendo chumbo? Pode atirar, mas me mata pela frente. Quero morrer como homem, não como bicho corrido. Tem coragem, seu moço. Só morro se chegar meu dia. Eu não quero saber como é que tu chama. Mas se tu seguir com a gente, teu nome vai ser peito de aço. Pra mim, tanto faz. Seguir como ficar. Vou junto. Quem vem comigo? Quem cala, consente. Pode vir atrás. A arma eu dou depois. O que é que tu tá fazendo com esses bode? Esses bode eu tô levando. Isso eu tô vendo, seu besta. Quero saber de onde é que arrumou. Não interessa. Arrumei por aí. Já vi que tu é ladrão. Não posso dizer que sim, não posso dizer que não. Faz-me sem e entenda como quiser. Eu entendo que tu deve ter passado a mão em coisa que não é tua. Vai dar esses bode pra gente? Aonde os bode for, eu também vou. E pra onde é que tu vai? Pra qualquer lugar. Contanto que o dono desses bode não possa me pegar. Então vem com a gente. Mas o nosso caminho só vai pra frente. Não volta pra trás. E se eu não quiser ir? Se tu não vai, eu como esses bode. E os urubus comem a tua carne. Hã? Sabe, meu senhor, esses bode tá tão gordinho. De onde é que a gente come eles? Mais pra frente. O dono dos macacos da volante não pode farejar a gente. Seja o que Deus quiser. Onde está? Eu vou meter vocês nos pés. Vai, vai. Vai pra frente. O diabos está bom pra comer mesmo. Descansar? Eu mandei descansar. Não te mandei sentar. Mas eu só sei descansar sentado. Tá rebaixado pra soldado. Mas eu já sou soldado. Pra falar a verdade, senhor Florencio. Eu não ando atrás de Tico-Tico. Esse tal de Januário não tá na minha mira. Eu ando atrás de Serapião, que tem mais de cem homens no bando. Bem, reconheço as suas obrigações, tenente. Mas se vós me ser me pegar o Januário, eu em tempo de arrumar um dinheirinho pra vossa tropa. Qualquer assunto de dinheiro é tratado comigo. O resto da tropa só obedece ordens. Se mal pergunto, tenho resposta. O senhor oferecer dinheiro pra mim. Esse tal de Januário deve ter pisado o seu calo. Criei uma fia. Moça bonita de se ver. Tava tudo arrumado pra ela se casar com um moço de família de posse. E no dia do casamento, me apareceu Januário com mais um cabra passando fogo em todo mundo. Eu levei um tiro na espinha e tô aqui com voz me senta vendo. Minha fia ouvi dizer que foi ferida e morreu. E que ele enterrou ela por aí. Não tenho tempo a perder. Vou cair no mundo com a minha tropa. Januário tá no nosso trato. Quanto o senhor pode arranjar por enquanto? Não tem muita coisa agora, mas pode levar um adiantamento. Cabo, avisa a tropa que vamos pegar o rastro desse tal de Januário. Cabo, aqui ninguém falou em dinheiro. Minha boca só pressa pra comer rapadura e beber cachaça, meu tenente. O diabo desceu no mundo pra botar fogo na terra. O diabo desceu no mundo pra botar fogo na terra. Porra, hoje eu sinto. Deus seja louvado. Não fala besteira. Ninguém te perguntou nada. Eu quero essa viola pra mim. Pra que tu quer essa desgraça, Januário? Tu não sabe tocar? Isso é coisa minha, Zahia. A viola vai comigo e o homem também. Meu senhor, deixa eu seguir meu caminho. De agora em diante, teu destino é o meu. Adonde eu for, tu vai também. Mas se eu não quiser te acompanhar... Se tu não quiser ir, tu fica enterrado aqui mesmo. De hoje em diante, vamos fazer um trato. Tu afina essa viola e eu toco. Vamos embora. São três cruz no caminho. São três cruz na estrada. A cruz de Deus daqueles que não querem morrer. Daqueles que querem só fazer o bem pra salvar a humanidade. Eu não quero morrer e também não quero matar. Nós precisamos continuar bem com o mundo... Pra salvar toda a humanidade de todo o mal. Se Reza adiantasse, Missa curava a doença brava. Pra que que tu tá carregando essa cruz? Pagando promessa. Tu é o primeiro vivente que eu vejo que paga o que deve. Minha mulher tava nas últimas. E eu fiz uma promessa que se ela ficasse boa... Eu levava essa cruz até encontrar um rio que atravessasse com outro. E adonde tu vai encontrar um rio que atravessa com outro? Se Deus fez o impossível pra curar a minha mulher... Eu posso fazer o impossível pra encontrar esse lugar. Vem de viagem comprida? Quase um ano. Viu algum bando de cigano por aí? Vi tudo quanto é tipo de gente. Só não vi cigano. Tá precisado de alguma coisa? Só de seguir meu caminho. Pois que seja. Por que que em vez dessa cruz... Tu não carrega uma arma? Por que que em vez de uma arma... Tu não carrega uma cruz? São três cruz no caminho. São três cruz na estrada. Vou continuar fazendo isso. Fica todo mundo de ouvido alerta. Qualquer coisa a gente põe a mão nas armas. Desse jeito vamos virar ao mundo e não vamos encontrar nada. Sabe de uma coisa? Januário e os outros são do sertão. Conhecem isso aqui palma a palma. Nem cheiro eles deixam pra trás. Vem água a tropa. E vamos continuar. Vem água a tropa. Eita carinha, tá ficando gostoso. Vou até tirar uma lacinha. Tira daí essa mão de gato. Tu não vai comer primeiro não. Quem roubou esse bode fui eu. Eu tenho o direito de comer primeiro. Que direito? Quem tem direito é quem manda. Aqui ninguém manda em ninguém. Cada um cuida de si e o diabo cuida de todos. E quem manda no diabo sou eu. Se tu não tá satisfeito é só falar. Satisfeito eu tô. Mas direito é direito. Enquanto eu viver. Neste bando quem diz o que é torto, o que é direito sou eu. De hoje em diante não vou comer mais carne de bode. Só vou comer carne de cobra. Quero ver quem vai querer. Pois caça uma pra nós dois. Violeiro, me dá essa viola. Uma boa, meu patrão. Não posso tocar nenhum tiquim. Trato é trato. Tu afina e eu toco. Então mexe os dedos, meu patrão. Faz essa bichinha chorar. Esse eu não conhecia, meu patrão. Inter parece do outro mundo. Se não for desaforo, posso saber como é que tu chegou aqui sem ninguém ver. Cangaceiro que se deixa pegar desprevenido não pode ser cangaceiro. Tá ofendendo a gente? Quem fala a verdade não ofende. Se eu fosse da volante, tinha chegado, passado fogo em todo mundo e ninguém via. Cicatriz. Quem é que tá de sentinela? Nostácio. Pois vai buscar. Se é de paz, pode chegar. Se tem outra intenção, pode dizer. Eu sou de paz, mas também tenho outra intenção. Vim me juntar com o bando. Pera aí, moço. Aqui não é casa de mulher e a dama que cartão vai chegando e entrando. Precisa pagar? Pagar não precisa. Carece de confiar. Então eu sigo contando. Confiar se a gente mostra em serviço. Nostácio, cabra safado. Tu tem olho furado? Tu é cego de feira? O que é que tu tava fazendo? Tava vigiando. Esse cabra entrou e tu não viu? E se fosse a volante, como é que ficava? Tava de olho aberto, Zahia. Ninguém passou sem o ver. Tá me chamando de mentiroso, cabra? Tô falando que não vi ninguém passar. Tu não presta pra sentinela. Se eu mandasse no bando, eu te tirava o couro. Ninguém nunca me fez isso e não é tu que vai fazer. Eu disse que ele não prestava pra sentinela. É bom mandar outro pro lugar dele. Quem é que tá chamando a volante? Pra que matar Nostácio? Esse cabra entrou aqui, o Nostácio não viu. Tava dormindo. Quem matou ele fui eu. Tava me chamando de mentiroso. Como é que tu chega aqui e vai matando a torte a direito? Meu papo amarelo nunca matou sem razão. O que tá feito, tá feito. Zahia, tu manda no bando. Resolve a questão. Ele fica com a gente. Veio pedir pra entrar no bando. Nostácio tava errado. Se ele não matar, se eu matava. Tá resolvida a questão. Vamos enterrar o homem. E aí Tchau, tchau. Nastácio era um homem de coragem. Cabra de valor merece homenagem. Cada um vai dar um tiro pra arriba e ensinar de respeito pelo morto. Todo mundo atirou. Só tu não se mexeu. Quero saber por quê. Se cada um tinha que dar um tiro, o meu já tinha dado. Podia ter dado mais um. Cada bala que eu gastar é um macaco a menos da volante que deixa de morrer. Dasdô, bota um punhar na mão dele. Oh, gente, Isaia. Pra que morto quer punhar? Cangaceiro que se preza não entra no inferno sem uma arma na mão. Ninguém vai rezar pra ele porque ele nunca rezou. Mas se alguém quiser dizer um padre nosso, pode fazer. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos dedos. E não nos deixeis cair a intentação e levai-nos do mal. Amém. Vamos a mão no rabo deles. Parece que eles tomaram rumo do riacho do Jeg, hein? Vamos pro lado contrário. Essas marcas são pra nos despistar. E o que é que eu faço com a tropa? Manda a tropa beber água e vamos tocar em frente. João das Doutes. Vai na frente e faz a única coisa que tu sabe fazer. Não há coisa que eu não saiba fazer, Isaia. O que é? E tu sabe fazer alguma coisa além de roubar bote. Vai lá e traz um pra gente comer. Oh, gente, onde é que eu vou encontrar? E se eu soubesse, não te mandava. Oh, gente, onde é que eu vou encontrar? Oh, gente, onde é que eu vou encontrar? Tegá-los para nós. Pode deixar. Me der. Te der. Oh, no! Larga a moça, cabra safado. Não tem capacidade de pegar mulher sem cena, valentia? Pelo amor de Nossa Senhora, a senhora que é mulher, não deixa eles fazerem isso comigo. Não tenha medo moça, tu vai comigo, vou fazer de ti a rainha do cangaço. Essa foi minha outra cadeira. Vem cá, não foge. Larga minha cabra, ladrão do inferno. Fora daqui, capeta. Vou matar tua cabra e te matar também. Tu vai comer minha cabra, mas o surubu vai comer tua carne. O diabo que te carrega pros quinto, cangaceiro do inferno. Não roga a praga, sua véia desgraçada, senão te mato. Se tu me matar, eu venho te buscar. Se tu me matar, eu venho te Corinna me amar com Deus. Quisa passar essa moça teste. Mas tu tinha que matar aquela véia. Ela me rogou uma praga? Mata a véia dá azar. Se eu comer dessa carne, vai me dar dor de barriga. Então não precisa comer. Deixa pra mim. Se parpite valesse alguma coisa, tu não dava de graça. Das dor fez bobagem. Só pra roubar essa cabra, matou uma coitada de uma véia. Faz de conta que tu não viu nada. Cada macaco cuida do seu rabo. Isso traz coisa ruim, hein? Coisa ruim é a volante chegar e pegar todo mundo sentado. Vai lá e fala pro Zahia que é melhor a gente pegar o caminho. Violeiro vai começar a dar confusão. O bando tá ficando grande. Tem gente que presta. E gente que não presta. E quem é que presta? Zahia gosta de ver sangue. Honório tá com raiva não sei de quê. O Honório anda procurando o cigano que roubou os fios dele. O Honório anda procurando o cigano que roubou os fios dele. O que é que tu quer aqui? Não grita, filha de uma égua. Eu conto pro Zahia. Ele te mata. Tu tá me tentando. Zahia pode me matar. Mas eu quero morrer no meio dessas pernas. Calando, cabra safado. Deixa a rosa que agora o negócio é comigo. Pois que seja, essa mulher tá me tentando e eu queria dormir com ela. Morro como homem. Tu vai dormir na ponta do meu facão, seu fela da mãe. Isso aí vai matar calão. Tu não vai morrer agora, cabra safado. Tem coisa melhor. Não quero saber se ele tem amigo nesse bando. Tô mandando, tô dizendo e tô falando. Pega esse cabra pra mim. Não vem, não. Se alguém chegar, eu for o bucho. Se eu morrer, alguém morre comigo. Bosto de ver homem de coragem, calango. Mas tu perdeu a cabeça. Joga fora esse facão. Eu não quero te matar. Só tô cumprindo a sorte. Só joga o meu facão se tu prometer que não me mata, Zahia. Tô dizendo que eu não vou te matar. Larga esse facão. Tira as caças dele. Tira. Põe pra cima aí. Põe pra cima. Agora tu não é mais macho. Tu não devia ter feito isso com calango. Calango sempre foi um bom companheiro. Tu é amigo, Januário. Se a mulher fosse tua, não me mentia. Homem que não sabe ser homem, não merece ser homem. Bom, tu sabe o que faz. Vamos lá pra São José. Lá tem casa de Aracema. Vai ter mulher pra todo mundo. Tira as caçadas. Tira as caçadas. Tira as caçadas. A Ciganata, não será melhor a gente esquecer o bando Januário e seguir o rastro do Serapeão? Você viu o que eles fizeram com a Ciganata? O Serapeão não fazia aquilo. Vamos atrás do Januário, que é capaz de virar rei desse sertão. Dê as ordens. Vamos, vamos seguir o caminho. Vamos entrar em Samambó e levar o que puder. Depois a gente toma o caminho de Cariri. Januário, temos que dar de comer pro bando. João Dasdô, tu tá encarregado de arrumar carne pra nós. Já tô cheio de carne de bode. Faz o que eu mando e cumpre minhas ordens. Ai, 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 desgraçado filho da puta de bicho. Ai, ai, ai. Bicho dos infernos. Do diabo vai morder tua mãe. Que diabo foi isso? Tá chamando a polícia? A cobra me mordeu. Olha ela aí, ó. E precisa fazer todo esse banzé? Para com isso. Peito de ossos. Mata esse bicho. Não bebe o sangue desse cabra, Januário. Senão tu morre. Tô ficando tonto. Mas a gente vai ter que caminhar. E tu vai junto. Não podemos esperar tu me orar. Então cês vai na frente. Eu vou logo mais atrás. Vamos embora, cabroeira. Isso não foi nada. As balas da volante devem doer muito mais. Tô com o urucubaca. Foi a praga daquela véia desgraçada. Cicatriz, vai dar uma volta. Vê como é que tá as coisas. Se tiver movimento esquisito, tu venha me dizer. Se tiver macaco eu passo fogo. Faz só o que eu mando, vai. Satisfação em viver. Dona Aracema. Quem é tu? Tá lembrada não? Da última vez que estive aqui. Eu não tinha dinheiro pra pagar uma mulher. E a senhora mandou me botar no olho da rua. Não tô lembrada não. Mas se mandei, tava bem mandado. Mas acontece que eu sou teimoso e tô de volta. Não pra dormir com a senhora. Agora eu já tenho Rosa, minha mulher, que tá lá fora. Agora a senhora tem licença pra dormir com qualquer dos meus homens. No meu terreiro, o Nanico não canta grosso. Com as armas na mão, todo homem tem o mesmo tamanho. E pra não esticar o assunto, a casa tá sob minhas ordens. Ninguém entra e ninguém sai. Cabroeiro, pode chegar. Deixa essas armas aí, vamos começar logo essa festa. Que atrevimento é esse, moço? Tá pensando que isso aqui é a casa da sogra? Não. Tô pensando que aqui é a casa da tua mãe. Sabe que nunca vi um bicho tão feio? Tive uma ideia pra tu. Fica de quatro pés. Tô mandando, cabra. Tá esperando o quê? Monta cavalo nele, dona. E dá uma bota aqui que eu quero ver. E não quero senão. Monta cavalo nele, dona. Uma mulher tão bonita. No colo do macaco feio desse. Agradecia se não se metesse na minha vida, moço. Posso até ser macaco. Mas é melhor ser macaco do que ser cangaceiro. Tô enganado ou o moço tá pedindo briga? Tava todo mundo em paz. Até que vocês chegaram e cabaram com respeito. E tu queria respeito na casa de mulher-dama? Tu por acaso é filho de alguma delas? Já sei que não vai ter acerto entre nós dois. Dois bicudo não se beija. Se deixar eu pegar minha arma, vamos ver como é que fica. E eu lá sou besta, esse menino. Isaia, quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Vamos cair no mundo. Eu vou morrer, Rosa. A minha perna tá inchada que só pão de fubá. Morrer tu vai, João Dastô. Mas não há de ser antes da hora. E quem disse que a hora não é hoje? A gente ainda vai correr muito mundo, João Dastô. E tu ainda vai roubar muito bode. Eu tava seco pra me agarrar nas tetas de uma mulher. Agora eles tão lá dentro. Na maior da zumbigada. E eu tô aqui de perna inchada. Paga daquela véia danada. Nunca, eu não teve som. Por que é o preso do rapiná-lo? Não vai aguentar. Ah! 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 Gostei a te pegar, Azulão. Você agora é coiteiro de cangaceiro? Prega desgraçada. Coiteiro é a tua mãe. Traz esse homem pra mim. Moço, ninguém xinga minha mãe e fica vivo pra contar a história. Vamos começar a festa. Onde é que está o januário? Não sei de cangaceiro. Vão me matar, mas eu não falo. Comigo quem não fala morre. Enforca ele. Com licença, meu tenente. Se deixar esse homem enforcado, vamos perder a corda. E a corda vale muito mais do que ele. Muito bem pensado. Tenim a corda e vamos em frente. Tchau. 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 Pai, o seu parceiro! Pai! Cangaceiro aqui na minha cidade, só fica se for preso. Se entrega! Eu sempre disse que nessa cadeia cangaceiro só entrava preso. Mas agora o feitiço virou contra o feiticeiro. E quem manda na cidade e na cadeia sou eu. E mando no delegado também. Vou te matar aqui dentro da delegacia pra tu ver como é bom ficar aqui dentro. Veste que eu termino isso, Isaia. Tá bom. Então termina logo esse serviço e vamos cair no mundo. Tá demorando por quê? Mata logo esse homem, Honório. Mas como, Honório? Tu não vai matar o homem? Se ele morrer, quem é que vai cuidar da menina? Tá ficando de coração mole, Honório. Esse homem sai daí e caça a gente até no fim do mundo. Faz o que a gente já anda caçado. Eu nunca te pedi um favor, Isaia. Tô te pedindo agora. Esse homem e a menina são meus. Deixe eles aí. Pois que seja. Mas vamos embora que nós já estamos demorando demais. Vamos lá. 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 Deus esteja convosco. Acontece que não tá. E se mal pregunto, pra onde é que o moço tá indo? Vou por aí. Por esse mundo de nosso senhor. Tenho cachaça pra vender. Boinha. Minha. Minha que tem. Quer provar? Tu fala tanto em Deus. Como é que vende cachaça que é negócio do capeta? Deus ajuda todo mundo. Não importa o que faz o cristão. Só não ajuda cangaceiro. Se vós me serem, não me levar a amar. A cachaça custa 10 mil reais. Vai cobrar da polícia. Januaro. O que é que faz com ele? Olha, tu vendo a gente aqui? Pode sair por aí dizendo que viu cangaceiro. Boca fechada não entra mosca. E defunto não fala. Tô pensando em te matar. Se me matar, não vai ganhar nada. Só tem uns trocado. Agora, minha mulher e meus meninos é que vão chorar de fome. Então vai cuidar da tua vida. Mas se abrir a boca pra falar que viu cangaceiro, um dia eu te pego e pulo o rabo. Vai embora. Com vossa licença. Deus esteja convosco. Que Deus seja louvado. Isso foi coisa dos cangaceiros? Olha aí. Mataram o seu dedé. Passaram os cangaceiros aqui matando todo mundo. Gente do cão. Encontrei eles na estrada. Onde é que tá o delegado? Deve de tá lá na delegacia. Fica lá perto do fim dessa rua. Eu quero minha mãe. Deus esteja convosco. O senhor quer o delegado? Me tira daqui, cristão de Deus. Os cangaceiros desgraçaram a gente. Eu encontrei com eles na estrada. Me tira logo dessa porcaria. Eu disse que tinha fio pra criar e eles aí me deixaram eu ir. Eu intercei pra onde é que eles estão indo. Ô seu delegado, eu tenho uma pinguinha aí pra vender pros presos. O senhor não se importa, né? Vamos embora. Vamos atravessar o rio. O senhor não se importa. Eu quero que eles falassem. Eu só quero que eles calendam. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O diabo está contra nós, Januário. Aqui tinha uma pinguela, mas eu acho que a água levou. Como é que a gente faz? Será que não tem outra passagem? O jeito é a gente botar o peito na água e atravessar o rio. Tenente, eles foram para o lado do Caetitu. Não podem ter ido para o outro lado. Estão vendo que não vale a pena seguir esse bando. Não vou arriscar a minha tropa. Meus homens estão preparados para brigar contra bandido. Não contra a brabeza de um rio. Se a gente não pegar esse tal de Januário, ele mata todo mundo desse sertão. A polícia tem que cumprir os seus juramentos. Delegado, estou querendo cumprir a minha missão. Mas se morrer qualquer um dos meus praças, o senhor é o responsável. Tenente, se algum homem morrer, vai ser enterrado como herói. Vamos atravessar. A polícia tem que cumprir. Só pegaram esses dois? Que diabos de ladrão são vocês? Só pegamos esses. E tivemos que matar os dois homens. Eles não queriam entregar os cavalos. Tu falou que os cavalos eram para mim? Falamos, mas não adiantou nada. Pois se me negar os cavalos, merecia morrer. Vamos apontar as mochilas. Põe as mulheres nos cavalos e vamos pegar o caminho do Caetitu. Olha, Zéia. Daqui a gente vai para o Santo Cristo. Vamos não, Honório. Nós vamos para frente, conforme eu disse. Tu vai para onde tu quiser. Eu vou para onde eu disse. Lá no Santo Cristo não tem polícia. Tu pode ir para onde o diabo te levar. Mas o bando vai comigo. Zéia. Aquela pinguela que a água levou foi sinal de sorte ruim. O bando se acabou. Cada um agora cuida de si. Olha aqui, Honório. Vamos resolver essa rixa. Um de nós tem que tombar. Zéia. Eu não quero brigar contigo. Mas também não recebo ódio de cabra mais pequeno do que eu. Vê como tu fala, Honório. Tu tá me ofendendo. A razão tá do meu lado. No Caetitu tá cheio de macaco. Eu vou para o Santo Cristo. E quem quiser pode me seguir. Não tenho nada contra o Zéia. Mas seguir para o Caetitu é correr dentro dos macacos da volante. No Santo Cristo a gente pode ficar um tempão sossegado. Se algum de vocês quiser ir comigo, é só falar. Honório, não fala bobagem. Eu vou com ele. Eu também vou. E tu, Januário? Tá com ele ou tá comigo? Quando eu vim contigo, eu não perguntei se tu tava certo ou errado. Pra onde tu for, também vou. E tu, Violer? Eu fico adonde a minha viola ficar. Tu tá certo. É melhor confiar numa viola do que num homem. Se entrega, cangaceiro. Vocês estão cercados. É a volante. Então bota o peito pra fora, seus macacos. Quero comer vocês com farinha. Tchau. 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 O que é isso? 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 Eu conjuro Satanás Sai daí Cangaceiro da peste! Não atira! Não atira não! Eu não sou cangaceiro. Só o violeiro! Então mostra a cara que eu quero ver! Eu não tenho nada com isso! Eu nunca fui cangaceiro Estava só passando Eles me pegaram tocar viola pra eles, se não eles me matavam. Então pra que essas armas aí? Essas armas não prestam, é só pra brincar. Eu nunca matei ninguém, eu não sei matar nem roubar, só sei tocar viola. A minha faca é de brincadeira. A minha arma também é de brincadeira. É tudo de brincadeira, eu não sou de nada. Vai embora homem de Deus, pega a tua viola e não olha pra trás. Sim, meu tenente. Sim, meu tenente.